E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Congresso derrubou uma série de vetos de Bolsonaro. Deputados e senadores ressuscitaram, por exemplo, a Federação Partidária. Trata-se de uma malandragem inventada pelos partidos que não conseguem 2% dos votos nacionais. Com a derrubada do veto presidencial, os congressistas legalizaram o desrespeito a uma regra que eles mesmos aprovaram em 2017 para bloquear o acesso de legendas sem voto aos cofres do Tesouro Nacional, aos horários de televisão e a dezenas de empregos públicos. Virou fumaça a chamada cláusula de barreira. Prevê o rebaixamento de partidos que não obtiverem na eleição de 2022 ao menos 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados. Na eleição de 2026, esse índice da degola subiria para 2,5%. Em 2030, bateria em 3%. Com a Federação, basta que dois ou mais partidos sem voto se juntem para manter suas benesses, fazendo o eleitor de bobo. Levantamento do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, constatou que 15 dos 33 partidos em funcionamento no Brasil não conseguiram obter 2% dos votos nas eleições de 2020 para as Câmaras de Vereadores. Se repetissem o fiasco em 2022, quando estarão em jogo as cadeiras da Câmara Federal, perderiam verba, propaganda na TV e cargos na estrutura legislativa, partidos como o PCdoB, Rede, PV, PSOL, PROS, PTC e Novo. Nenhum outro país do mundo oferece aos políticos e aos eleitores tantas opções partidárias como as que existem no Brasil. Basta o sujeito decidir se é meia-esquerda, um quarto de esquerda, direita responsável ou direita AI-5 e há um partido à disposição. A cláusula de desempenho, criada em 2017, tinha enviado um recado aos partidos nanicos. Fundam-se! Haveria uma alviçareira redução no número de partidos. A federação partidária desvirtuou esse objetivo. Partidos nanicos continuarão avançando sobre o bolso dos brasileiros, que lhes só negam votos. Aos poucos, o país do jeito para tudo vai virando um Brasil sem jeito. Boa noite.